Uma palavra, Galvão Bueno É difícil Quando é difícil é porque tem dúvida Posso explicar? Pode Eu sou um cara que fala a verdade, eu não tenho... Do mesmo jeito que eu estou falando pra você, eu falaria pra qualquer um Mas é a primeira vez que você vai falar É, é A minha A minha saída, a minha parada de ir Na seleção, eu acho que teve Muito influência dele Foi um jogo Brasil e Chile, no Chile onde nós Perdemos de 3 a 0 Perdemos de 3 a 0 Eu lembro uma jogada Que eu tentei fazer Tocaram a bola em mim, eu tentei dar um chapéu Eu dei, eu consegui Só que a bola foi um pouquinho mais longe E aí ocorrendo, eu dei uma entrada mais forte No jogador do Chile, eu cheguei mais forte Tá? Levei cartão amarelo Levei cartão amarelo E o jogador do Chile saiu Mas não foi uma entrada pro jogador Ele fez o Seninha Como muitos jogadores fazem Foi demais Sabe? Foi uma entrada forte Foi forte Mas no outro jogo ele saiu No outro jogo ele tava jogando Ou seja, se tivesse sido uma entrada criminal Uma entrada desonesta Coisa que eu não faço Coisa que eu não sou Tudo bem Sabe? E aí o cara saiu Foi substituído e tal E aí Eu me lembro Aí terminou o jogo Perdemos de 3 a 0 e tal Aí eu me lembro Quando eu cheguei aqui em São Paulo Quando eu moro em Caieiras Ainda hoje Vivia naquela época também em Caieiras Ele esculhambou você nesse dia? Esculhambou É? É Eu lembro que meus amigos E aí isso marcou então É Eu lembro que meus amigos falaram Marcos, putz Ontem na transmissão da Globo O Galvão Força ele tem pra isso Exatamente Ainda tinha mais na época Exatamente Foi isso E Você acha que você não voltou a seleção por isso? É Foi Eu acho que sim Graças aos comentários dele Que ele fez E vendo os comentários dele Pra você entender De futebol Não sabe nada Porque tem muito jogador Que fala que ele não sabe nada Eu acho que não Eu também acho que não Como muitos Como muitos não sabem Uma palavra a cada vez